Música Balanço Geral de volta, vem pra cá filho! Já tô aqui com o prefeito de Campo Maior, vem cá prefeito Paulo. Vamos conversar aqui prefeito, conversar aqui sobre carnaval, já que a gente vai já falar sobre carnaval, prefeito. Ô Luiz, prazer em receber aqui no nosso Balanço Geral, prefeito. A gente sabe da animação do povo lá da cidade de Campo Maior, a prefeitura vem desenvolvendo um trabalho muito bom em relação a essas festividades. O povo também quer diversão, e no carnaval não pode ser diferente. Como é que vai funcionar o carnaval desse ano? Prefeito, geralmente vem aqui pra falar de política, agora a gente vai falar de festa, né? O povo também quer saber das festas. Luiz, fizemos um grande planejamento de Campo Maior, desde 2012 que a gente vem incrementando novidades no carnaval de Campo Maior. E aí nós estamos agora no terceiro curso, que já é o segundo maior do Piauí, pede pra Teresina. E Campo Maior tem as qualidades positivas, porque num raio de 100 quilômetros nós temos um milhão e cem de habitantes. É muita gente. Onde Teresina gosta muito de Campo Maior, que tem uns banhos, que tem uns risos com água corrente, que tem bairro já sangrando já nesse período agora de carnaval. E a gente começa com o curso na sexta-feira, né? O curso que passa pelas principais voas da cidade de Campo Maior, e se encerra na praça ali do açude grande de Campo Maior, que é a Praça Valdifoste, com a banda Nairê. Eita, maravilha. Uma estrutura de micarina, né? Nós temos 150 barcas lá, armadas com tudo, com tudo, fechadas, mas é abertas ao público, questão de segurança, certo? Aí o Emanuel lá, o Edson Filho, certo? O Samuel, que são os organizadores do curso, estão fazendo todo um trabalho com o comércio, com a região de Campo Maior, pra ser o maior curso da história de Campo Maior. Aí as bandas, você que tá em casa, tá vendo o vídeo aí, tá todas as bandas. Porque sábado já temos pachanca já, começa o bloco Sotop também, que é um dos grandes blocos de Campo Maior, que envolve todo o Piauí. Um bloco que tem muita gente, que lá na praça vai ter um camarote, um túnel no sentido da ABB, onde ali tem acesso ao bloco Sotop, que tá fazendo um grande trabalho pro Campo Maior. Mas a gente quer salientar também os pontos turísticos de Campo Maior, Luiz. Maravilha, vamos lá. É a Serra de Santo Antônio, é os corredores, é o Monumento do Genipapo, certo? As praças bonitas, é o açude grande de Campo Maior, são os restaurantes que estão preparados, pra receber todos os furiões. Famosos capotes de Campo Maior. Os capotes ali no Alto do Meio, ali no centro de Campo Maior. É o paredado que tem a barragem assangrando pra esse ano em Campo Maior, pros furiões tomarem banho durante o dia. Temos também um espaço ali em Campo Maior reservado pra encontro de carro de som. Paredão, né? Você tem um paredão que às vezes você vai, aí a cidade tal não pode usar. Lá em Campo Maior foi reservado um local pra que não atrapalhe ninguém, pra todo mundo levar seu paredão de som. Justamente pra não criar ali crise com os vizinhos, porque na época do Carnaval a gente tem que ter uma reserva ali, um local, pra que eles possam ligar seu carro de som e fazer suas competições. Então, pensamos ali em preparar todos os setores, desde o comércio, desde o restaurante, os hotéis. Mas a segurança também, que é um dos fatores importantíssimos em relação ao Carnaval. Fizemos pessoalmente com o Coronel Carlos Augusto, ele reforçou, dobrou o número de policiais pra Campo Maior, pra que a gente possa dar uma segurança pra quem vai pra Campo Maior. E às vezes a pessoa que tá saindo aqui, que às vezes estava querendo ir pra um pouco mais distante, atrás e diversão, vai pra 80 e poucos quilômetros da cidade. 74 quilômetros. 74, ainda fui até um pouco mais. Então, está 75 quilômetros em média daqui pra Campo Maior. Então, você não precisa nem se deslocar, vai muito longe não, fica bem aqui pertinho. Até você pode passar um dia, dois, volta aqui a Teresina, passa um dia, ou então vai ao litoral, depois volta pra Campo Maior, fica tudo muito perto. Vale a pena realmente conferir, porque a festa é grande. Nós estamos lá organizando município, desde a limpeza, desde a iluminação, desde a segurança, mas ali contando com o grande apoio da sociedade, com o comércio de Campo Maior, com os hotéis, com os restaurantes, e tem mais. Campo Maior, praticamente, tem 350 fazendas, todas que têm ali, certo? Amplos espaços pra acomodar as pessoas que vão para Campo Maior, certo? Então, estamos preparando o município pra que possa receber cada um de vocês que vai a Campo Maior e desfrutar dos melhores carnavais do Piauí, que é Campo Maior. E a cobertura da TV tem na 10 também. Você mostrou aí, são atrações nacionais que vão gerar a condição de agradar o povo que vai pra Campo Maior. Estamos aguardando cada um de vocês em Campo Maior. Aí, o convite que tá feito é pelo prefeito, viu? Então, vamos lá pra participar, prefeito. Prepare aquele capote gordo pra lá. Eu gosto de frito, viu? Quero que você vá pelo menos um dia lá em Campo Maior. Não, vou lá, vou lá. Já tô garantindo. Vamos lá, comer aquele capote. Viu? Estamos colocando aqui pra população pra ver como é real isso aqui. Tá certo. A festa é grande. Parabéns, prefeito. Pode ficar à vontade por aqui. Parabéns pela administração lá também, na educação, na saúde. Depois nós vamos combinar pra gente conversar sobre educação, sobre saúde. Um prazer, viu? Sobre o desenvolvimento da cidade que só vem crescendo no seu governo. Obrigado, viu, prefeito? Pode ficar à vontade por ali. Olha, deixa eu falar aqui, já que o Sidney já tá pronto.